Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Hoje é segunda, agora às 7h39 da manhã. Acordei bem cidinha, nada de costume na segunda-feira. Por aqui sempre é minha folga, principalmente das unhas na segunda-feira. Mas meus pais foram fazer uma viagem, um passeio de moto, e a minha irmã veio pousar aqui em casa. E ela estuda cedo, né? Começa às 7h da manhã, ela já tem que estar lá na escola. Então acordei hoje às 6h30, deixei o nenê dormindo, porque meu marido tá trabalhando. Aí deixei ela dormindinho, fui lá correndinho levar a minha irmã na escola, não levei nem 10 minutos pra ir de carro e voltar. Voltei, do mesmo jeito que eu deixei ela, tava dormindo. E agora tava aqui lendo o meu devocional. Eu comprei esse livro que o Dave Leonardo, acho que vocês devem conhecer, lançou esses dias. No mesmo dia que ele lançou eu já comprei. Tava com promoção em frete grátis e fazia tempo que eu queria ler um pouco. Principalmente esse tipo de livro que, no caso, como esse é um devocional e fala sobre Deus, eu acho bem interessante. Então, o nome desse aqui é Colocando a Vida em Ordem. São 31 dias para organizar e transformar a sua vida. Então, a cada dia da semana, vou mostrar pra vocês que eu deixei marcadinho. Por exemplo, hoje foi o dia 6. Então, eu já li o dia 6. Mas aqui, ó, tá aqui, é o dia 7. Então, esse aqui eu vou ler amanhã, no caso. Aí, ele tem uma parte da Bíblia que aparece aqui em cima escrito ler. Amanhã vai ser o Tiago, capítulo 1, versículo 5. Então, amanhã eu pego a minha Bíblia, que tá aqui junto comigo também, minha Biblinha, que é a mesma que eu uso pra levar na igreja. Procuro ali, leio primeiro o que tá na Bíblia pra conseguir entender e depois vem olhando o devocional. Aí, aqui ele vai falando com as palavras dele, né, o que que ele entende, o que que ele quer passar pra gente, como a gente mudar no dia a dia sobre isso. Tem mais passagens bíblicas no meio desse dia também. E, geralmente, é o finalzinho que eu achar aqui pra vocês verem. Geralmente, é umas 4 ou 5 páginas cada uma. Às vezes mais, às vezes menos. Mas, igual aqui, nesse de amanhã, tem, tipo, perguntas reflexivas. Hoje são passos práticos pra gente aprender. Por exemplo, hoje eu falo sobre o perdão. Eu até, como é que fala? Grifei aqui no final, dizendo, igual, sobre o perdão, falando, se porventura você errar, seja humilde e peça perdão. E se em algum momento decepcionarem, não tente fazer justiça por si mesmo. Assim como o Paulo entregue tudo a Deus, pois ele não é só justo, como nunca decepciona. Então, é bem legal, bem gostoso, assim, de ler. Eu tô gostando bastante. Aqui, nesse de hoje, inclusive, falou sobre 2 Timóteo 4, 7. Que fala lá, é, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, né? Que fala sobre Timóteo, Paulo fala sobre Timóteo, seu filho, na fé. Então, vale muito a pena pra quem, né, me acompanha e gosta de fazer devocional, gosta de ler. Eu queria ter comprado aquele café com Deus Pai, mas acabei me enrolando e não comprei. E agora, como a gente já tá em março, já se foram 3 meses aí, falei, ah, não vou comprar, porque daí vou começar pela metade. Então, eu comprei esse daqui devocionalzinho mesmo, que 31 dias, tô tentando ler todos os dias certinho. Ontem, eu acabei lendo 2 dias, porque teve os dias que passaram, não que eu esqueci, mas não deu tempo. E eu tô tentando fazer isso, ler pela manhã, antes de eu começar meus atendimentos com as clientes, antes de eu começar o meu dia. Pra começar já, como eu disse, com essa reflexão, pensando sobre isso. É, agora a Nelia tá dormindo ainda, eu vou fazer as coisas aqui pela casa, que eu tenho alguns compromissos hoje com ela. E vou mostrar tudo pra vocês. Espero que vocês gostem desse vlog. Já deixa o curtir aí, comenta aí embaixo mais ideia de vídeo, o que vocês tão achando da minha volta pro canal. Tá bom? E acompanha aí. Música 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 Oi, pessoal, olha quem acordou. Tava varrendo a casa, ela acordou, fui e arrumei ela. Tá tudo erguido aqui ainda, acabei de terminar de passar pano, vou deixar secar. Agora é nove e quinze, já tô atrasada, na verdade. Tenho que me trocar, a Sofia já, a hora que ela acordou, já troquei, deixei ela prontinha. Ela tem consulta agora com o pediatra, consulta de rotina dela normal. Mas, tudo que eu queria fazer, eu consegui. Consegui lavar a louça, lavei o banheiro, varri e passei pano aqui em cima, varri e passei pano na escada. Vai ficar só lá embaixo pra mim lavar, recolher e dobrar umas roupas que tão lá. Aqui só a capa da gaita, vou me arrumar agora e vou levar ela na consulta. Não. Pessoal, voltei, tô aqui dirigindo. Fomos na consulta da bebê, demorou muito, tava marcada pra nove e meia. Bem no fim, acabou que a gente saiu de lá, era onze e meia praticamente. Fui na sala de vacinas pra levar ela, tomar a vacina dela, que hoje é dia também. Só que lá é até às dez da manhã, só que eles aplicam a vacina por questão de abrir a vacina. Não entendi muito bem. Então vou ter que voltar uma hora lá levar, se não conseguir levar outro dia. Seu seu tá ali atrás, acho que não dá pra vocês verem. Mas ela tá morrendo de sono, porque ela acordou oito e meia, até agora ela não dormiu. Tava dando um show lá na consulta já. Agora eu tô indo buscar minha irmã na escola, meus pais ainda não voltaram e eu tô com o carro deles. Vou pegar minha irmã na escola e daí vou voltar lá, deixar ela na casa da minha avó. Já almocei por lá também, a Sofia também não quis comer muito, porque ela tá com muito sono. Eles não comem direito, então ela não comeu quase nada praticamente. Vou pegar minha irmã na escola e daí daqui eu já vou ir pra casa já. Se minha mãe não chegar até eu chegar lá, aí depois minha mãe busca o carro deles lá em casa, na hora que eles estiverem voltando, tá bom? Mas é isso. Olha a carinha, pessoal, de sono desse nenê da mãe. Tidazinho, mãe, nós vamos pra casa mimi agora, filha? Vamos, meu amor, chega de passear? Tadinha, ela tá morrendo de canseira. Tô aqui na fila, a escola da minha irmã é ali. Aí tem uma fila de carros aqui na frente, tem que ficar esperando a hora dele sair. Né, sessão? Geralmente ela reclama um monte quando tá cansada de ficar no carro, mas acho que hoje ela tá afim de passear, então ela não tá reclamando. E aí E aí Como vocês viram, eu lavei lá embaixo, A sessão me acompanhou, porque ela acordou, mas sessão, quando a mamãe tava quase terminando, fiz os espetinhos de coração pro container. Hoje fiz menos, deu... Tá brabo. Deu 27 espetinhos de coração, daí já lavei aqui, lavei a loucinha que eu usei, porque senão fica fedido de sangue. Agora eu vou dar uma atençãozinha que alguém tá querendo a mamãe, e ela tá fazendo um draminha. É! É! Tchau! Tô pronta aqui pra ir trabalhar. Coloquei meu All Star, coloquei uma saia, né, tipo leg, porque tá um vento lá fora, acho que foi esfriar, e camiseta. Daí tô com meu óculos estragado pra poder dirigir, que já hoje acho que vocês já viram eu com ele na gravação, mas eu quebrei a perninha dele, ó, e tá com cola bem no meio da lente, tá horrível pra usar, mas pra dirigir eu preciso ir com ele. Tô com os coração aqui, a bolsa da Sussou com as coisinhas dela, cobertinha dela, e agora partiu. Vou deixar a Sofia lá na casa da minha avó. Vamos, Sussou, lá ficar com a Bisa? Vamos, filha? Vamos, é hora de ir lá pra casa da Bisa. Já tá perdendo o sapato de novo. Vamos, é hora de ir pra Bisa, vamos? Vou deixar ela lá e vou ir pro container dele trabalhar. Não, 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 não. Bom dia, pessoal! Terça-feira por aqui. Alguém veio me mirando pro carro, mãe. Nem colocou na cadeirinha. Acordou agora, a gente tá esperando o papai. tá lá pra fechar o portão e catando os cocôs da Pandora. E daí a gente vai levar essa neném e tomar a vacininha dela que ficou faltando ontem. Daí meu marido vai lá lavar os carros, ela vai ficar com a vovó e a mamãe vai fazer a unha, né filha? É. E aí E aí E aí Voltei. Voltei. Estou aqui colocando o feijão para cozinhar, até deixei de molho naquela hora. Feijãozinho preto. Atendi minha cliente da manhã agora que eu tinha uma manutenção. E agora eu vou fazer um almoço. A tarde veio em Ponta Graça, porque a minha mãe tem que buscar o meu óculos e a minha lente. E eu vou buscar os materiais de um... Aí eu boto. E eu gravo e mostro para vocês, tá bom? Vou fazer um almoço e ir correndo para o meu prédio. Vou fazer um almoço aqui. Esse daqui é palheta de porco picadinho. Eu gosto de deixar cozinhar bem antes para depois fritar, sabe? Fazer aquela crostinha quando a gente frita. Fazendo um arroz aqui. Aqui eu já deixei pronto para fazer o feijão. O feijão está quase pegando a pressão. E aqui na air fryer eu piquei umas batata doce para fazer no air fryer. Agora eu vou fazer o fechamento que eu tenho que fazer de ontem do container. E deixar tudo organizado para de tarde poder sair. E aí 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 Já em casa, enxergando tudo agora com o meu óculos novo. Tô faceira com ele lá no shopping mesmo, eu só peguei. Falei pra moça, já vou ficar com ele no rosto que eu não tô enxergando nada. Vou mostrar pra vocês agora o que que eu comprei. Fui no oftalmo, no consultório do meu oftalmo mesmo, que ele vende as lentes e passei a pegar as minhas lá. Que já estavam prontas também. Ficou pronta no mesmo dia que o óculos, na verdade, mas eu só consegui ir buscar hoje. Ficou pronta na sexta-feira. Aí o meu óculos eu comprei lá na Diniz Prime, que é a do Shopping Paladio. Peguei esse da marca Vogue, que consegui pegar com um preço bem bom, bem legal mesmo. Aqui, sacolinha, garantia. E aproveitei que eu tava lá no shopping e passei na Lupo pra pegar aqueles calçõezinhos, sabe? Pra gente usar por baixo da saia. Vestido eu gosto. Fica mais comportado, que daí não fica marcando a barriga, né? Que a gente quer a manha, a barriguinha já marca. E nem fica marcando dependendo da calcinha que a gente coloque. Esse é bem bom, gosto bastante dessa marca. E passei lá na Divina Beleza, que é uma loja onde eu compro materiais de unha. Acho que por causa do valor da minha compra, eu ganhei o copozinho de brinde. Peguei uma caixinha dessa organizadora que eu tava precisando pra... Opa! Pra colocar os produtinhos de unha, igual eu comprei as broquinhas. Aí eu coloco aqui dentro, vai ficar mais organizadinho. O Geobase, que é um dos que eu mais uso pra fazer a blindagem. Aqui, peguei um sachezinho do Geo Classic Pink. A fibra de vidro. Daí aqui os outros produtos, que é o desidrate, o primer, sem ácido. E o selante pra unhas, que é o top coat. E essa espatulazinha aqui eu peguei pra fazer a spa nos pés que eu fiz do meu marido, que era fazendo o meu, e com essa espátula vai ser bem melhor, mais fácil de fazer. Então foram essas comprinhas, foi isso que eu fiz por aqui hoje. Tão vendo só a minha cabeça aqui, mas o ângulo desse carro é diferente pra prender. Eu não consegui prender, na verdade, o negócio do solar. Tá? Mas eu tô indo trabalhar agora. Tá só eu e a nenê, que o meu marido tava trabalhando, ele tá bem cansado. Eu vou ficar descansando um pouco com a mamãe. Daqui a pouco ele vem a pé pra cá, porque é pertinho. Todo dia a gente vem... Eu e a nenê, a gente vem a pé de vez em quando pra cá mesmo. Então não dá nem 10 minutos andando. Tão escutando ela conversar lá atrás. Acho que não dá nem pra ver a cabeça dela. Mas aí eu vou indo levar ela à casa da minha avó agora, ficar com ela. E aí eu vou pro container trabalhar e depois o meu marido vem a pé. E mais um pouquinho de serviço, né? Hoje eu atendi só pela manhã, de tarde eu saí, né? Como vocês viram aí no vlog. Mas agora eu vou trabalhar mais um pouquinho. Mais 3 horinhas e meia, 4 horas mais ou menos. Até fechar, guardar tudo e ir embora. E depois eu mostro mais pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, tchau.